Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, iniciando mais um vídeo aqui para o canal. E olha só a receitinha de hoje aqui que eu trouxe para vocês, rosquinhas de coco. Pessoal, pensa numa delícia. Se você já gosta aí desse tipo de receita, vai deixando o like para mim. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho de notificações, que sempre que eu postar um vídeo novo o YouTube já notifica vocês e vocês não perdem nenhuma receitinha que eu postar aqui. Então bora lá, pega o caderninho aí para anotar os ingredientes e vamos aprender mais essa receitinha aqui no canal. Então aqui pessoal, separei 600 gramas de farinha de trigo, mas pode ser que eu não use tudo ou que eu use um pouco mais, eu vou vendo o ponto aí da minha massa. Então a princípio 600 gramas de farinha de trigo, 5 colheres de sopa de açúcar, 2 ovos, 200 ml de leite morno, 2 colheres de manteiga ou margarina, 10 gramas de fermento para pão, fermento biológico seco e aqui eu tenho uma colher de café rasa de sal. Então aqui todos os ingredientes, lembrando vocês que todos eles também vai estar na descrição do vídeo, caso vocês não peguem aqui, pode abrir o box de informações que vai estar todos os ingredientes lá bem especificado para vocês. Então aqui eu vou começar adicionando os ovos, o açúcar, a margarina e já vou colocar o sal também aqui junto, vou dar uma leve misturadinha aqui nesses ingredientes. Agora já vou acrescentar o leite e o fermento. Vou colocar o fermento, vou misturar bem aqui e já vou começar a adicionar a farinha de trigo, lembrando vocês, vão acrescentando aos poucos, aí vão vendo como que a massa vai ficando, na medida que ela está mais molinha ali, vocês vão acrescentando mais e quando vocês veem que ela está num ponto bacana já para sovar, aí vocês param de adicionar. Como eu disse no vídeo lá do sonho, né, para vocês, deixa sempre mais mole, um pouco mais mole a massa, aí você vai sovando ela na bancada, na tua mesa ali, você vai sentindo a necessidade de mais trigo ou não. Melhor você trabalhar com a tua massa um pouquinho mais mole do que ela ficar já de cara assim, muito dura. Vai dificultar para você sovar e o pão não vai ficar tão gostoso. O pão, a sua rosquinha ali de coco que você for fazer, o sonho, a massa do sonho, então é, segue o passo a passo aí direitinho, pessoal. Aqui vou acrescentando, vou misturando aqui com a espátula por enquanto, né, enquanto dá. Aí aqui já vou passar para a bancada, acho que já está um... para a bancada não, para a minha mesa, né, acho que já está boa para mim começar a sovar ela. No começo, assim, ela fica bem molinha mesmo, aí você vai misturando, agregando toda a farinha de trigo ali. Vai só puxando e amassando assim, pessoal. Por enquanto, eu estou só agregando todos os ingredientes ali. Daqui a pouco, quando ele já estiver bem agregado, vou começar a sovar. Aí é aquele mesmo esquema, 10 minutinhos, 10, 12 minutinhos ali, sovando bastante até que ela fique uma massa bem lisinha e gostosa de trabalhar. Vocês vão ver a diferença aí. Aqui vou colocar mais um pouquinho, é o que eu falei para vocês, vai sentindo a necessidade e vai colocando mais, tá bom, pessoal? Agora eu vou aqui sovar juntinho com vocês. Então, aqui, pessoal, consegui aí usar todos, todas as 600 gramas de farinha de trigo. Então, é isso mesmo, 600 gramas de farinha de trigo vai variar muito aí da sua farinha de trigo que você está utilizando. Vai variar aí do tamanho dos ovos, né? Às vezes, eles são maiores, são menores. Então, isso influencia muito porque faz parte do líquido, né? Então, ele vai influenciar bastante aí na tua massa. Então, aqui, pessoal, já sovei ela por 10 minutinhos. Então, vejam como que ela já mudou a textura. É assim, ó, que ela fica. Ela já não gruda mais na mão. Ela está uma massa molinha, mas não é aquela massa grudenta. Posso sovar ela aqui tranquilamente, que ela não vai mais grudar na minha mão, mas ela está bem maleável, bem fofinha, bem gostosa. Chegando nesse ponto agora, pessoal, eu vou deixá-la descansar na minha bacia, coberta com um pano, por 20 minutos. Deixa descansar ali, para ela ficar mais fácil e mais maleável ainda, tá bom? Ó, como é que ela fica bem gostosa. É uma massa perfeita, pessoal. Então, agora, eu vou deixar ali descansando por 20 minutinhos. Assim que se passar, eu venho mostrando para vocês e enrolando aí as nossas rosquinhas. Vou colocar aqui e pôr um pano aqui por cima. Prontinho, massa descansada. Agora, eu vou estar porcionando aí essa massa em bolinhas de 30 gramas, para mim poder fazer a rosquinha assim, mais padrãozinho que eu puder. Então, eu pego a minha balancinha. Se você não tiver balança, vai no olhômetro mesmo, não tem problema. Eu vou porcionar aqui 30 gramas cada bolinha dessa. Se você também quiser fazer maior ou menor, fica a seu critério aí, não tem problema nenhum. Agora, aqui, eu vou estar esticando aqui essa minha massa. Esticando bem assim, como se fosse uma cordinha. Estico bem, aí puxo um lado, junta as duas pontas e vou enrolando assim. Quanto mais você esticar, mais voltinhas aí você vai conseguir dar nessa rosquinha, tá bom, pessoal? Agora, aqui, a minha forma que eu untei com margarina e coloquei um pouquinho de farinha de trigo. Bem pouquinho mesmo, pessoal, só para ele não grudar depois na hora de assar. Vou fazer mais uma aqui com vocês, aí vou terminar, fazer todas e já volto mostrando aí o resultado para vocês. Prontinho, aqui já enrolei todas as rosquinhas, renderam bastante. Agora, eu vou cobrir com um pano e vou deixar descansando novamente, para elas crescerem, para daí a gente levar para assar, tá bom? Prontinho, aqui já cresceram as rosquinhas e olha só como que elas ficaram bonitas, pessoal. Cresceram bastante, ficaram bem bonitinhas. Agora, eu vou levar a assar no forno pré-aquecido a 180 graus, em torno de 30, 35 minutinhos. Vai vendo aí no seu forno, porque o forno também influencia bastante. Então, eu vou levar lá para assar e já volto mostrando para vocês. E olha só que lindas que ficaram as nossas rosquinhas, perfeitas, bem assadinhas. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou estar passando essas rosquinhas no leite condensado e no coco, pessoal. Vou pegar o meu pincelzinho aqui, vou banhar elas no leite condensado e vou passar no coco. Se você não tiver coco em casa, você pode estar passando ou no açúcar ou no leite em pó e fica o seu critério. Então, aqui é rosquinhas de coco, então eu vou estar passando no coco aí para mostrar para vocês. Mas ainda tem mais opções aí, tanto como as opções para você estar modelando as rosquinhas. Se você quiser fazer um modelo diferente, fica a seu critério também. Agora, eu vou passar aqui no coco e olha só como que fica, pessoal. É de dar água na boca só de olhar aí essas rosquinhas, né? Ficam lindas, ficam perfeitas, além de muito saborosas. Agora, eu vou fazer todas aqui e já volto mostrando para vocês o resultado final e provando, claro, aqui juntinho com vocês. E olha aí, pessoal, depois de prontas, como que ficaram aí as rosquinhas de coco. Uma verdadeira delícia, ficaram muito lindas. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vou provar aqui juntinho com vocês. Deixe o seu comentário aqui, o que vocês acharam dessa receitinha. Compartilhe com a sua família, com seus amigos, para mais pessoas aí. Vim conhecer o canal, conhecer essas receitas maravilhosas. E olha aqui por dentro, pessoal, como que ela fica super fofinha e saborosa. Tenho certeza que vocês vão gostar. Quero agradecer do fundo do coração você que assistiu o vídeo até o final aí. Deixou o like para mim. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho